Caralho Carioquen, nessa base que eu quero não mano Quero mandar lá Ó, essa daqui ó DJ Pauling de novo Jaminho de novo Mas ok eu mouto prog 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 Aí cê gosta né Hoje que vai ter Barney do Beg eu vou mandando um papo Hoje que vai ter 17 eu vou mandando um papo Hoje que vai ter 12 do Zing eu vou mandando um papo E a loirinha, eu taco E a ruivinha, eu sarro E a morena, eu taco sarro, sarro, taco sarro E a loirinha, eu taco, e a uivinha, eu sarro E a morena, eu taco sarro, sarro, taco sarro E a loirinha, eu taco, e a uivinha, eu sarro E a morena, eu taco sarro, sarro, taco sarro E eu tô na brisa, muito louco, do jeito que ela gosta No baile da 17, hoje tá cheio de gostoso Se buscar, nós te pegamos, vai ter que sentar pra troca Se buscar, nós te empurra, vai ter que sentar pra troca Se buscar, nós te pegamos, vai ter que sentar pra troca Se buscar, nós te empurra, vai ter que sentar pra troca Pode me tirar, ô caralho, tá louco, tá brisando? DJ Paulinho de novo, de novo, de novo, de novo Aí cê gosta, né? Hoje que vai ter baile do bag, eu vou mandando um papo Hoje que vai ter 17, eu vou mandando um papo Hoje vai ter 12, eu vou mandando um papo E a loirinha, eu taco E a uivinha, eu sarro E a morena, eu taco sarro, sarro, taco sarro E a loirinha, eu taco, e a luívia, eu saco Pura morena, eu taco, sal, sal, eu taco, sal E a loirinha, eu taco, e a luívia, eu saco Pura morena, eu taco, sal, sal, eu taco, sal Eu tô na brisa, muito louco, do jeito que ela gosta No baile da 17, hoje tá cheio de gostoso Se moscar, nós te pega, vai ter que sentar pra troca Se moscar, nós te empurra, vai ter que sentar pra troca Se moscar, nós te pega, vai ter que sentar pra troca Se moscar, nós te empurra, vai ter que sentar pra troca